Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Olá e uma vez mais muito bem-vinda a um conteúdo fantástico, assim o espero. Vamos falar sobre coisinhas interessantes, apesar de eu ainda não saber bem para onde é que vamos. Possivelmente relações, se calhar maternidade, who knows. Venham daí connosco e apresento-vos aqui a Catarina. Catarina, muito bem-vinda. Era exatamente como eu estava a dizer e que também te disse a ti. Ainda não sei bem para onde é que vamos, mas haveremos de ir para algum lado. Olha, fica-se bem que tiveste assim um papel muito importante, porque eu há muito tempo que adio um regresso aqui à Ericeira, porque representa muito de uma grande amiga que faleceu há dois anos. E foi muito divertido, porque eu fiz a viagem toda em Pranda, assim uma coisa... Para aí pensei, não, não, eu vou, vou ter com a Lísia. Era quase como se houvesse aqui, sabes? Também não sabia o que vinha, mas sabia que vinha para o lugar certo para voltar a fazer esta viagem. E por isso também foi muito simbólico. Acontece o que aconteceu hoje. Para mim, estar aqui hoje ao pé de ti e depois desta viagem é muito, muito simbólico. Olha, e se calhar, estava eu a dizer que se calhar falámos de relações e maternidade, mas já com essa energia, porque do que tu me estás a dizer também faz-me sentir, obviamente, que há qualquer arrumação emocional até nesta viagem que fizeste. Eu acho que todas as viagens têm um lugar que nos permita arrumar qualquer coisa. Sem dúvida. Mas para mim foi de facto importante e era giro, porque se voltarmos às relações românticas, eu tinha muita coisa, e Lígia falámos muito sobre esta questão do, sabes, quase do merecimento. E eu tinha muito esta luta de que isto não é uma questão de merecer, porque merecemos todos o melhor. Eu acho que há muitas mulheres, principalmente eu acompanho mais mulheres do que homens, mas muitas pessoas a trabalharem nesta questão do merecimento. que é, ok, mas será que eu mereço melhor, ou será que eu mereço isto? E isto não é uma questão de merecer, não é? Porque um lugar melhor merecemos todos. É uma questão de construir alguma coisa. E, portanto, para mim esta, já viste uma viagem em que eu estive a fazer uma reconstrução, portanto foi muito bom. E, possivelmente, dessa energia de reconstrução que tu fizeste em ti própria, também a vais deixar aqui para todas as pessoas que nos vão ouvir ao longo deste episódio. Espero que sim, espero que sim. Muito, olha, também na palavra do perder, tem andado aqui um bocadinho comigo esta palavra do perder, porque é outra das coisas que as pessoas trazem muito, é o medo de perder. E, no outro dia, a minha filha de seis anos, uma expressão muito engraçada que foi, mãe, eu não perdi, eu só não encontro. E eu pensei, caramba, é mesmo isto. Lindo. Que é, nós vibramos muito nesta coisa do perder, o que é que não, quando, não é uma questão de não, de perder. Na vida, às vezes, ou não é a relação em que gostávamos de ficar, ou numa amizade até, não é por ali, mas não é uma questão de perder, é uma questão de, olha, não é este o caminho. E, então, vinha também, olha, também pode ser um, não é, nesta viagem, também vinha a pensar nisto, não foi uma questão de perder, ok, tenho saudades físicas, mas tudo o que ficou, e isto, às vezes, as pessoas, quando acabam um relacionamento, não é, então ali a debater-se com, ah, mas eu perdi, eu perdi, mas perdeste o quê? Não é uma questão de perder, é, o que ficou foi bom, ou não, mas aprendeste alguma coisa, e agora a vida, tem outros caminhos, não é, tem outras viagens, onde tu te vais reencontrar, renascer, ou só reconstruir, seja o que for, as pessoas permitirem ser isso. Bem, e que bonito já esta introdução, já viste? Sim. Já aqui, já tem mensagens super preciosas, é verdade, para quem quiser realmente retirá-las. Que não vivam na vibração do perder, mas do que ainda não, do que ainda vão encontrar. Sim, e de tudo o que já ganharam, pelo que já foi também, não é? Sim, sim, pelo caminho. Sem dúvida. Olha, Catarina, então, antes de irmos por aí, reencontrando-nos, fala-me um bocadinho de ti, quem é a Catarina? Quem é que tem sido a Catarina ao longo destes anos, com as suas mudanças, com os seus renascimentos também, estes reencontros e reconstruções, e atualmente, quem é que tu sentes que és? Olha, eu tenho um antes e depois muito marcante, que foi a morte do meu pai, não é? O meu pai morre quando eu tinha 24 anos, após uma doença prolongada que o mudou imenso para melhor, portanto, ele era um homem muito fechado, uma pessoa muito, assim como acostumado a dizer, que estava sempre de trombas, e a doença tornou-me um homem muito mais com vontade de viver, não é? Não é uma contradição, foi o contrário, exatamente. A doença fez com que ele visse a vida de outra maneira. Olha, eu perdi a presença física do meu pai e fico grávida logo a seguir do meu primeiro filho. E é óbvio que há aqui um antes e depois, que era a Catarina filha, filha única, a menina do pai e da mãe, e que de repente se vê mãe, ela, e tudo o que isso me trouxe. E eu acho que desde essa altura, às vezes olho para trás e, de facto, acho que talvez por ter perdido o meu pai e ter ficado grávida logo a seguir, o ser mãe definiu-me muito, e continuo a definir-me. Enquanto não só o que eu sou, como missão de vida, como o tempo que me ocupa, só que, de facto, depois, sei lá, foram momentos, imagina, o momento em que eu achei que não viveria a tal minha história de amor, o facto, percebes a certa altura, que uma profissão não te define, porque também é mutável, não é? Hoje estás a fazer uma coisa, mas amanhã estás a fazer outra, e desde que gostes daquilo que fazes, e desde que sejas uma pessoa independente, que está tudo bem, e não tens que estar a pensar, mas eu estudei para isto, ou não, tenho não sei quantos anos de experiência numa coisa e depois não vais para ali. Portanto, há todo um momento em que eu estou entre, ok, o que é que eu quero ser, e muito esta coisa de libertar-me, eu não quero ser coisa nenhuma, não me perguntem outra vez, o que é que queres ser quando fores grande, não quero ser coisa nenhuma, quero ser o que fores sendo. Hoje sou isto, hoje sou jornalista, amanhã escrevo para não ser onde, amanhã faço outra coisa qualquer, e isso para mim foi das coisas mais libertadoras. Foste jornalista também? Fui jornalista. Ok. E sou de economia, fui para jornalismo, depois trabalhei em comunicação, depois dediquei-me só à escrita, tanto na produção de conteúdos como para outras coisas, ainda hoje faço entrevistas e faço coisas como produtora de conteúdos, mas sabes, o estudar, hoje interessa-me um tema, hoje interessa-me outro. Essa liberdade vir sendo, lá está como tu disseste. Ah, o que é que és? O que é que és? Eu sou a Catarina, não é? Eu não sou coisa nenhuma, detesto essa... E hoje gosto muito de poder, por exemplo, levar isso ao meu filho mais velho, que é quando ele me diz, mãe, mas eu agora não me apetece fazer não sei o quê, está tudo bem, faz o que te apetece agora. Sejas independente, no sentido de trabalho, claro que sim. Ok, eu quero a minha independência, no sentido de trabalho. Hoje podes fazer uma coisa, e se não te impede daqui a uns meses, uns anos, e, por exemplo, voltares a estudar, ou isso por outra profissão completamente diferente. Eu digo o mesmo também, sabes? E eu prezo muito isso, porque realmente nós vamos sendo, como tu disseste, e nós vamos mudando. E, obviamente, aquilo que hoje me faz sentido, nestas minhas mutações que vão acontecendo, de repente, amanhã, quando for isso no tempo, se calhar aquilo que hoje me faz sentido, já não faz mais. Então, que nós não nos percamos, no sentido de aprisionar aquilo que fomos, se agora já não fizer sentido. Não é só da mudança, às vezes a mudança é mais do que óbvia, e nós até temos a coragem para a fazer, mas parece que é como se, ah, mas não é suposto. O que é que é suposto? E eu acho que ter-me libertado, quando o meu pai morreu e eu fiquei grávida, houve muita coisa, acho que o facto de ter perdido o meu pai naquela altura foi uma coisa que me deu a liberdade de, eu não tenho que fazer o que é que é suposto. Quase como se a minha dor legitimasse que eu fosse mais livre. Exato. E então foi bom, porque acho que desde essa altura que eu disse, não, eu vou ser feliz, nem que seja por honrar esta morte tão precoce, mas que o meu pai tanta vez me disse no fim de vida, que era, epá, filha, eu andei aqui uma vida toda zangado, e eu já nem sei porque é que eu andava zangado. E eu acho que tentei. E a mensagem que ele te deixa também, nesse final de vida dele. Sim, marcou-me. Sim. Marcou-me, então tentei, não é? Repara, tive um filho, depois, passado quase nove anos, tenho um outro filho, muito empurrada pelo meu mais velho, que queria muito ter um irmão. Depois dou por mim, com dois filhos, duas relações, ali a tentar gerir os meus próprios preconceitos, achar que não, olha, que não sou merecedora da minha história de amor, isto não é uma coisa que vá acontecer. Depois passo por um processo também de desemprego. E depois, conheces alguém, viveres uma história de amor lindíssima, já com 37 anos, casares, viveres depois a família de outra forma, teres que ser vulnerável para deixares que aquele homem entrasse na minha vida. Eu vou te interromper, só para te dizer que, curiosamente, identifico-me imenso com o que tu estás a dizer, tudo. Só para tu veres a minha grande história, vou dizer assim, também foi com a morte do meu pai. E já o disse isso várias vezes, tanto em lives, como até no podcast, mas para partilhar contigo e para quem ainda não tem ouvido, o meu pai faleceu quando eu tinha 19 e para mim também foi ali uma grande mudança entre tudo aquilo que eu achava que era e de repente aquilo que eu fui em busca de, porque tudo o resto deixou de fazer sentido. Eu lembro-me mesmo, e já o repeti também, de estar no café com os meus amigos, estava na faculdade, na altura, e nada fazer sentido, mesmo as conversas. de repente sentir completamente fora de, e então aí também foi um grande marco para eu ir buscar qualquer coisa que me libertasse. É como se o dor te pusesse num lugar onde tu vês as coisas, eu não sei se é mais distante, se é mais centrado, mas é uma sensação de, ok, o mundo, o meu mundo abalou, isto tremeu, então afinal, o que é que vale a pena? Completamente. E agora, o que é que eu vou fazer também com isto? Porque, ou perpetuava aquela dor, e não saíamos dali, ou tinha que ir em busca de uma outra realidade, que eu não conhecia então, mas que também me ajudasse, de certa forma, a acolher, talvez aquele vazio, como se tivesse que fazer sentido. Acho que é mesmo essa a única expressão que podemos por aqui. É meio estranho, não é? Quando nós perdemos alguém que amamos, assim, que para mim, na vida foi o meu pai, e agora há dois anos, quando perdi a lixia, que é, e pá, parece que há qualquer coisa que a vida diz que é ok, mas isto vai ter que fazer sentido, e diz, está bem, mas pode não te fazer. Não, não vai, nem que eu tenha que construir, porque é quase como se, olha, eu que não ligo nada a esta coisa de funerais ou isso, mas é a minha forma, é o meu, é como se o meu luto passasse por construir qualquer coisa em cima daquilo, no bom sentido, não é? Olha, não, isto vai ter que fazer sentido. Eu também senti isso. Eu também, e depois, curiosamente, eu não fui logo mãe, só fui, tinha 19 quando ele faleceu, só fui mãe aos 24, 25, tivemos a mesma altura os nossos primeiros. E a verdade é que a maternidade também me transformou, também me trouxe, de repente, um enraizamento, um amor incrível de cá de dentro, por isso, mas ao meu pai, eu também sou muito grata, porque com o falecimento dele, fez-me realmente ir em busca da pessoa que eu sou hoje, com as várias transformações que fui vivendo, e curiosamente, os 37 anos que tu falaste, foi a idade com que a minha mãe me teve, eu sou filha única dela, dela e do meu pai, porque a minha mãe também, durante 20 anos, eu também já partilhei aqui a história dela e já a trouxe, durante 20 anos, porque ela nasceu com a falta de um braço, e então, naquela altura, as pessoas viam-te como não merecedor, como pecador que Deus te castigou. Castigou daquela forma. E então, durante 20 anos, desde que a mãe de um rapaz que ela se apaixonou na adolescência, lhe disse, mas onde é que já se viu? Tu gostares do meu filho? Quem és tu? Não é? Tipo, Deus fez-te pecadora, tu achas que algum dia vais poder casar e cuidar da tua casa, teres filhos, cuidar do teu marido? Então, ela ali fechou o coração e, curiosamente, só aos 36 é que conheceu o meu pai, que também andou ali nos processos de pós-guerra, que ele era indiano e fugiu da guerra da Índia, foi para Moçambique, depois da guerra de Moçambique que também fugiu para Portugal, portanto, 20 anos também na vida dele e eles encontraram-se, tinha ela 36 e eu nasci aos 37. Portanto, ali aos 37 falaste tu de agora ter um amor e ser merecedora de... E eu estava-lhes a falar e pensei, uau, tantos... Sabes quando tu vês os pontinhos, não é? Os pontinhos. Mas eu fui, mas o meu... Agora estávamos a falar disso e recordou-me uma coisa engraçada que foi, eu quando perco o meu pai e fico grávida ao mesmo tempo, aquilo foi quase simbólico, não é? Ao mesmo tempo não será, mas ali quase na mesma altura e eu durante os 9 anos em que eu fui, em que o meu filho foi filho único, eu acabava por achar que se fosse um bocadinho a imagem do meu pai enquanto mãe, que havia ali qualquer coisa de importante, ou seja, quase como se eu visse o meu pai ali num pedestal, num lugar para além do amor, mas de, ok, é assim que é suposto e que... Como se através de ti tu fosse o prolongamento dele. E quando eu tenho o meu segundo filho, o meu filho mais velho, ganha coragem para me dizer algumas coisas que não faziam sentido. Foi tão bom também, este momento em que tu percebes que eu não tinha que ser igual ao meu pai, que havia coisas na parentalidade dele que de facto não me faziam sentido, e tu foi todo um... Eu acho que aí, quando eu tenho o meu segundo filho, de facto, é um parto muito marcante porque eu tive o meu filho sozinha e imagina, vou para a maternidade sozinha, de madrugada, e que foi mesmo empoderador, foi maravilhoso. Eu digo muito, o Afonso nasceu para me dizer, olha, se calhar isto não é como tu achaste até agora. Ok, estavas cheio de certezas absolutas, muito forte, porque eras mãe sozinha, e agora, se calhar vais ter que olhar para isto tudo outra vez. E, sem dúvida, os meus filhos, portanto, os meus dois filhos foram aqueles que me permitiram um dia olhar para o Pedro e perceber que eu queria viver a minha história de amor. Porque acho que se não tivessem sido eles quase a dizer, mãe, se tu fores feliz, nós somos felizes. Tipo, tu não tens que ser essa pessoa que nunca chora, porque se nunca choras também não nos permite chorar. Completamente. Isso é, eu lembro do Gonçalo um dia, o Afonso estava a chorar e eu choro, tive que fazer muita terapia por causa da questão do choro, o choro mexia-me aqui muito, e o Gonçalo toca-me assim no ombro e diz, mãe, deixa o meu irmão chorar, não faças como fazias a mim. E eu, oh, pera. E acho que depois foi todo um caminho ao contrário, não é? Eu perco o meu pai, ganho um filho e torno-me muito forte, muito capaz de tudo, muito prolongamento do meu pai, que era um homem, que era, para mim ele era o rochê, portanto nada de mal acontecia se o meu pai existisse. E eu tornei-me prolongamento do meu pai, ok, que era, ok, se isto para tudo correr bem, então eu vou ser quase uma fotocópia dele. E depois quando nasce o Afonso, acho que tudo me encaminhou para um lugar que se calhar depois me permitiu viver uma história de amor, que era, não, está tudo bem em não estar tudo bem, está tudo bem quando choras, está tudo bem quando não tens a certeza absoluta de tudo, e foi, eu acho que foram eles, sem dúvida, acho que os filhos têm essa coisa engraçada. Foram os grandes mestres, não é? Foram os grandes mestres. E é muito bonito, sabes que estou-te aqui a ouvir falar e a sentir a força até da tua voz, e acredito mesmo nisto que vou dizer e estava a sentir enquanto estavas a falar, muitas vezes nós ainda nos tornamos mais merecedores, usando a tua expressão, e efetivamente somos todos merecedores, mas ainda nos tornamos mais merecedores quando nos permitimos colher o bom de todos os processos, porque tu também o foste fazendo, porque lá está, tu podias ter visto pobre de mim, que agora fiquei sozinha nesta maternidade, ou não admitires que às vezes um filho partilha, que ainda se encontra isso, mas efetivamente tu foste permitindo que as mensagens e o aprendizado fosse chegando até ti. Isso é muito bonito. Sim, eu tinha muita frase do eu não vou amargar, sabes, aquela sensação, porque era a coisa, tu às vezes a vida dá-te, dá-te assim uns encontrões, dá-te uns empurrões, dá-te umas situações mais, muito desafiantes, e as pessoas às vezes tendem a ficar amargas, que é ok, e eu achava não, quer dizer assim, se nós podemos levar alguma coisa, é ok, então eu só consegui e isso dava-me ali uma força, só que depois eu aprendi a achar que só nesse lugar assim de força e de eu sou maior, eu sou capaz de tudo sozinha, que eu era bonita, sabes, a minha beleza está no eu ser capaz de tudo sozinha, e depois perceberes que mesmo que eu não seja capaz de tudo, eu não deixo de ser bonita, nem merecedora. Completamente, e que às vezes a vulnerabilidade, como também já tanto se diz, na verdade é a maior força, porque uma pessoa que aparenta ser o rochedo, mas que no fundo tem, obviamente, o seu lado humano, não está a mostrar essa real força, está a aparentar uma coisa que não é verdade. E bloqueias imenso para emitir isso aos outros que estão à tua volta. Completamente. Eu acho que a pessoa não ganha essa noção, tem muita noção, por exemplo, para os filhos, que é, se eu for forte, os meus filhos sabem que está tudo bem, não, se tu for sempre forte, os teus filhos acham que não há um lugar onde podem chorar, que não há, ou seja, como se a vida, não, não, se calhar não há razão que explique eu estar triste. E pode estar triste só porque está triste, não tem que explicar, não tem que ganhar o direito de chorar. E se tu nunca te partilhares também nesse choro, nessa vulnerabilização, nesse partilhar a tua tristeza, também não abres esse lugar para os teus filhos partilharem a tristeza dele. E essa foi uma grande aprendizagem, eu acho, quer dizer, quando eu conheço o Pedro, isto transporta, ou o que eu faço hoje, que é, eu quando conheço o Pedro, aquilo foi, para mim, foi destruturante. Primeiro foi muito bom, não é? Porque, ok, primeiro fiquei paixonadíssima, mas de repente eu olhava e pensava, não, tudo aquilo que eu achava sobre mim, tudo aquilo que eu achava que me fazia de mim uma mulher interessante, se eu continuasse a ser assim, o Pedro não podia entrar na minha vida, não é? Se eu fosse, isto é simbólico, eu brinco muito com isto, que é, se eu continuasse a achar que conseguia fazer todos os percursos, agarrar os sacos das compras sozinha, então eu nunca permitiria ao outro partilhar a vida comigo, que é dar-me um saco a mim e levas-te ao outro. Se tu não me permitires que o outro ocupe também o seu lugar, exatamente, que entre, que tenha esse espaço, esse lugar, realmente, há uma frase do, ai, como é que era, acho que era o segredo, era o segredo, não era? Sim. Um livro que se agiria há uns anos e depois estáres também Sim, sim, foi um best-se-são. Foi um filme que dizia, qualquer coisa deste género, se tu nunca abrires, retirares metade das roupas do teu guarda-fato, nunca acabaram outras. Exatamente, nunca vai ter espaço para também colocar as dele. Sim, sim, é simbólico. Como é que tu deixas outra pessoa entrar na tua vida se não abrireses esse espaço? Ou, por exemplo, somas as decisões todas sozinha, claro que o outro nunca vai sentir que tem um espaço e que tem um lugar. E é nessa altura que eu começo a aprender tudo o que podia sobre relacionamentos. fazer terapia muito focada neste tema, que era ok. Eu quero mesmo que este compromisso funcione. Conta-nos um bocadinho. Eu já li, mas para quem não conheça, conta. Sim. Ah, bem, eu era a solteirona com aquela expressão que toda a gente usa, não é? Tinha dois filhos, mas tinha, quer dizer, entrar à ajuda e fazia muitos meus programas, uma mulher absolutamente, nessa altura estava completamente em paz com esse lugar, gostava de sair, ter os meus dates, tinha as minhas aplicações de encontros e há um sábado de manhã que acordei até assim um bocado neura e estava um dia de sol espetacular em maio e eu vou dar-me volta e fui almoçar com um amigo quando recebo um pedido de amizade no Facebook de alguém que eu não conhecia de lado nenhum mas como era da SIC que eu na altura tinha uma colaboração na SIC, aceitei logo e reparei logo era que era um rapaz mesmo muito giro. Ele tem ali uma abordagem assim nitidamente de um gato. Isso não queria dizer nada, não é? Queria dizer tudo. A gente não me disse, não me diga. Estou a brincar, estou a brincar. Não, muito giro e eu olhei, claro, ok. Ele disse que me tinha encontrado na altura numa outra aplicação mas que eu não... Uma amiga é que disse olha é Catarina Beato e ele vai à minha procura no Facebook. Conversámos, trocámos assim uma outra frase, uma vacinada de espetacular tirando eu ter achado que ele era muito giro. Falámos nesse dia, no dia seguinte ele vem para o meu caos que era eu e as minhas amigas solteiras e os filhos e ele aparece com uma dose de caracóis que era uma coisa que ele odiava comer mas que achou que era o que nós todas gostávamos e foi muito acolhido e nós nesse dia demos o nosso primeiro beijo e passado cinco semanas estávamos casados. Uou! À sério, casámos no papel porque, isto tem uma história, nós quando estamos juntos há pouco tempo estávamos a conversar sobre a vida. Eu já era uma mulher 37, ele estava a fazer 40, estávamos a falar e eu brinquei com qualquer coisa e eu não tenho muita vontade de ter mais um namorado. E então brincámos porque ele também era solteiro e isto no cartão de cidadão e ele dizia epá, não, casar e eu disse sim, sim, só se for para casar e quando nós fizemos um mês estarmos juntos o Pedro ligou-me e disse-me olha, tens contigo o teu cartão de cidadão? Eu disse, tenho mas eu não estava a perceber nada até pensei é uma viagem e fomos e ele levou-me ali à Fonte de Espreira de Mel e marcámos casamento. Epá, lindo, adoro. Foi lindo, foi, foi lindo. É porque realmente às vezes foi um compromisso, sabes que olha, até nisso o que tu estavas a dizer há pouco porquê que tem que ser como? Achaste que os meus avós os meus avós e o meu avô já não está cá a fazer muita companhia à minha avó os meus avós estiveram juntos imagina, 70 e tal anos e os meus avós juntaram-se no dia em que se conheceram ou seja, eles conheceram-se que não é nada típico para aquela geração apaixonaram-se e casaram à moda algarvia vá que era o namorado dormir na casa com os sogros portanto tiveram o seu primeiro casamento simbólico que era ser acolhido pelos sogros a seguir casaram pelo registro depois passado uns anos voltaram até a casar mas repara eles juntaram-se no dia em que se conheceram e estiveram juntos uma vida e portanto eu acho que tem a ver com o compromisso tem a ver com as pessoas que querem não tem a ver com lá está o que é que é suposto exato era o que eu ia dizer porque tem que ser como a sociedade dita que é ou a ideia que está precurizada de tens que dar tempo tens que ver não sei o que tens que reunir todas as condições ter trabalho até podes conhecer aquela pessoa enquanto teu namorado a viver em casas diferentes completamente quando nasce um filho tu não conheces aquele homem como pai quando acontece um problema grave ou até não tão grave as pessoas nós não nos conhecemos na plenitude mesmo agora quer dizer eu conheço o meu marido amo muito agora eu não posso dizer que sei quem ele é de olhos fechados ou o que é que ele será além de dizer seria muito pertencioso da minha parte se eu nem sei quem é que eu serei daqui a uns tempos completamente não sei quem é que o meu marido será daqui a uns tempos portanto vamos ter respeito um pelo outro temos um compromisso muito forte um com o outro mas eu não vou conhecê-lo melhor as pessoas dizem ah as pessoas conhecem-se no divórcio claro nunca passaram por aquela experiência eles conhecem-se mas nunca se conheceram foi naquela experiência claro essa é outra faceta outra claro mas aqui esta mensagem é tão bonita pelo menos na que eu estou a ver porque há certamente outras que é realmente não deixes para amanhã não te pendures demasiado à espera sei lá do que vive e vive com todas as letras e se quiseres viver também enquanto namorada eterna em casas separadas claro que sim se isso te for confortável força agora por exemplo para mim não era o que eu queria eu já tinha dois filhos para mim era muito importante os meus filhos perceberem que se eram namorado que havia ali uma estrutura para que eu pudesse por exemplo uma pessoa quando já tem dois filhos o tempo não abunda portanto se a pessoa não entrasse para a minha casa e para a minha vida ficávamos ali com um sábado por mês e portanto para mim era importante ele entrar mas para ele entrar então para o meu filho mais velho que tinha 13 anos era fundamental que ele se sentisse foi muito bonito porque o Gonçalo é muito bruto nessa altura com as pessoas que entravam na minha vida um bocado de forma a fazer a seleção e disse-me a vez tudo bem mas a minha mãe conhece e depois vão-se embora cabe e começa e quando nós casámos na cerimónia há uma foto em que eles estão a dar um abraço e o pai estava-lhe a dizer agora acreditas e o Gonçalo disse agora acredito que bonito e foi muito bonito o Gonçalo quase fazia essa filtragem quase como o homem da tua vida não é? ele era sem dúvida como tu disseste teu pai faleceu e ele entrou tanto que percebes que assim que ele me sentiu com alguém viveu como é que eu ia dizer isto permitiu-se a coisas que ele nunca tinha feito imagina era aquele filho que toda a gente imagina imagina que não faz birras que é o menino perfeito sempre a ajudar sempre e de repente naquele momento ele deve ter dito lá na cabeça dele está tudo bem agora se eu ajeneirar um bocado já posso ser o filho já posso ser mesmo só filho que ela já está em sua responsabilidade para contigo de cuidado ela já está orientada muito bom somos as grandes mais do que filha somos de facto é a pessoa com quem eu vivi mais tempo portanto temos e o facto de ele ter percebido quem era o Pedro na minha vida foi muito bom muito bom e este teu também lugar de merecimento já que falámos um bocadinho nós falávamos disso de merecimento sabes que eu tenho isso faz muita as pessoas viviam neste lugar de merecimento não é só com os trabalhos não é só com a felicidade nas relações o que é que é isto de merecer todos somos merecedores e nós acharmos que ok eu mereço não mereço é difícil olha eu recordo que quando eu e o Pedro tínhamos determinado que não queríamos ter filhos juntos quando nos conhecemos ele já tinha eu já tinha e pensámos epá não vamos nos manter assim é bom entretanto nós estávamos juntos que há uns 3, 4 meses eu fiquei grávida e passado pouquíssimo tempo a gravidez não evoluiu eu lembro-me da médica me estar a dizer aquilo e de eu chegar a casa agarrar-me à minha mãe e dizer eu estou a ser eu não merecia porque fui transportada para a memória de uma interrupção que fiz em mais nova e entretanto eu achei que aquilo era uma forma de me castigar de não ser merecedora de uma gravidez vivida em família sabes com um marido uma coisa que tu querias assim uma e depois na altura tive que sair dali e pensar mas que disparado quer dizer merecedora primeiro merecedores somos de facto todos porque às vezes as mulheres têm eu estava a dizer eu acompanho mais mulheres do que homens por isso é que às vezes falo muito no feminino que imagina a pessoa calhou-lhe ali um namorado absolutamente tóxico alguém que está a fazer mal àquela pessoa mas eu se calhar mereço e sabes aquilo te arrepiamos ninguém merece ser maltratado isso não existe pode ser um desafio pode ter que ultrapassar pode ter um dia que olhar para aquilo e dizer olha isto aconteceu e eu aprendi mas não é por merecer claro ninguém merece o mal sim lá está a vida traz de outra vez a mesma experiência para tu realmente poderes ultrapassar ali qualquer coisa que precisas de aprender não na forma de castigo mas mesmo processar claro para processar qualquer coisa eu tive que sair desse lugar e dizer não não eu mereço esta história de amor com este homem eu mereço esta história sabes aquilo que eu também senti quando estavas a falar é que tu viveste essa perda gestacional mas para poder sentir se calhar de ok eu afinal agora quero não não agora eu quero eu digo sempre que isto soa mal mas os meus filhos sabem todas as minhas histórias não tem problema nenhum a Maria Luísa é a minha única filha planeada ok planeada no sentido queremos agora estamos com um objetivo os outros vieram porque a vida quis e são o melhor do mundo sim sim mas a Maria Luísa foi aquela que eu desejei assim de forma infinita e naquele momento eu e Pedro olhámos um para o outro e disse não não nós queremos um filho em comum portanto de todas as experiências realmente elas servem para alguma coisa ah sem dúvida e esse ser que tu acabaste por perder ele tinha a sua função a sua missão para mim foi importantíssimo porque se calhar eu nunca tinha dito não sei quantos anos achava que era muito resolvido ok isto foi uma decisão tomada em consciência está tudo bem e se calhar percebes que se calhar tens umas coisas para chorar ou para dizer que olha não gostei isto foi doloroso de alguma maneira e tu achas que não e depois lá mais à frente acabas perter a oportunidade para fazer isso e outra coisa aqui num merecimento que também notei e vou fazer aqui esta ressalva que tu disseste ao Pedro epá se for só para ter mais um namorado não no fundo agora é para casar quantas mulheres quando iniciam uma relação não se permitem dizer aquilo que elas realmente querem com medo de afugentar a outra pessoa é a minha olha tu dizeres isso é lindo porque é a minha maior luta ok as mulheres chegam e dão eu não vou falar disso num primeiro encontro mas não vais porquê claro ao menos que conheçam já o que é que tu queres para se perceberem não mas e se é o que tu queres já pensaste como depois primeiro olha tu nem sequer vais dar oportunidade a se calhar estares com um homem com a mesma energia que quer o mesmo que tu e vocês possam encontrá-lo em algum lugar muito especial não quer dizer que funcione ou que vá durar uma vida inteira mas agora tu estares a esconder isso primeiro a esconderes uma parte importante da mesma forma completamente da mesma forma que um homem ou que uma mulher que está num relacionamento e só quer um um date uma noite uma tarde não preciso dizer à noite mas só queres estar porque é que vais esconder isso da outra pessoa porque a honestidade nas relações e seres autêntico na relação é uma forma não só de seres de viveres num lugar bom para ti que é isto que eu quero neste momento da minha vida como é de dares o privilégio e oportunidade ao outro de te conhecer esta coisa de nós fingirmos alguma coisa ou deixarmos que é mais desejável se eu for a e ao mesmo tempo neste caminho da espiritualidade que acabo muito por fazer também é estás a transmitir em voz alta entre aspas para o universo porque senão é quase como eu quero mas se tu nem sequer te comunicas é quase como se a vida e Deus dissesse assim ok tu queres mas se calhar ainda não queres muito o suficiente exato ainda não queres o suficiente por isso é que ainda nem sequer te permites verbalizar ser coerente não tem relação e quero muito ter um namorado e eu disse está ok mas consegues me dizer eu quero ter uma relação ah mas não sei não 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 então sim não é isso que queres é óbvio que a vida nem tu estás com os olhos abertos a que alguém com que te cruzas tem isso para te dar completamente eu sou menos espiritual não é? sou um bocadinho mais aqui do terreno mas acho sempre que tu tu tens que saber o que queres é mesmo que ok eu até brinco às vezes lá estar neste mundo mais mais de terra que é ok queres um carro ok e já definiste que tipo de carro queres ah não ok então como é que tu vais comprá-lo? não é? uma casa tu queres uma casa vais e logo sentes não tens pelo menos que fazer uma certa triagem queres o campo isto com as relações é a mesma coisa tu podes estar numa fase em que olha eu agora quero uma relação de compromisso pode ter N motivos e depois o que é que vais dar oportunidade vais dar oportunidade a que quando essa pessoa se cruza contigo tu tens os olhos abertos a ver que essa pessoa está ali completamente e sabes que eu até acredito mesmo neste que vou dizer que é quando nós não nos comunicamos nesta integridade nesta honestidade nesta clareza também daquilo que eu quero das duas uma ou a outra pessoa se por acaso tivesse uma ideia de um date como tu disseste de uma tarde para não ser a noite se calhar também pode achar que eu também estou nessa mesma vontade claro e perde-se outro tipo de enganchamento não sei se é a palavra correta de ligação que possa surgir quando ele me vê com outros olhos ao compreender aquilo que eu sinto e que eu quero por exemplo o que é que eu quero se eu disser o que quero eu te dar oportunidade a outro para me conhecer as pessoas repara se eu disser a vida toda eu brinco muito que estou da noite de Natal tu imagina se eu estou no Natal aquela tia que te dá sempre as meias recebes as meias e diz ai gostei muito tia exato ela vai estar meias a vida toda completamente tu gostaste tu douto mais podes dizer obrigada tia não era meias que eu queria mas podemos ser as pessoas têm muita coisa que se eu disser o que quero vou ser indelicado para o outro mas também nas relações é um bocadinho será que isto é atraente e depois isto cada pessoa tem a sua visão do que é que é atraente mas ah não se eu disser logo que quer casar o outro vai achar que é demasiado por exemplo uma mulher que tem imagina uma mulher de 37 anos que não tem filhos mas tudo depende da forma como dizes também não é? porque era o que tu estavas a dizer agora por exemplo para a tia obrigada tia mas olha vou ser honesta não era bem isto que eu queria mas tu estás a falar só do eu no respeito pelo outro por exemplo se eu aos 37 anos tiver um primeiro encontro e não tiver filhos e disser é pá ter filhos é uma coisa mesmo importante para mim isto não é uma maneira de dizer ao outro olha vamos fazer um filho amanhã não já ali agora tu estás a dizer o que é que é mesmo importante na tua vida e se calhar dá oportunidade ao outro para pensar para refletir naquele tema só para te conhecer só para te conhecer e como é que nós queremos que alguém goste verdadeiramente de nós se não nos conhecer exatamente se não nos conhecer se nós não formos honestos a todos os níveis eu até vou dizer mesmo mesmo eu também sinto assim não é? por isso é que eu de certa forma estou com o Nuno há 20 anos não é? não é só porque ele era giro também é mas efetivamente é desta e pode nascer numidade como no vosso caso nasce numidade até muito vocês eram jovens mas é capaz de dizer olha eu gostava de ir viajar pelo mundo e o outro diz ai tu a Sky não quer nada sério ou ele não quer nada sério não eu só te estou a dizer que é para vires comigo que é para vires ou se quiseres vem comigo mas este é o meu querer ou é a forma como eu gosto de ver a vida depois o outro até pode dizer a dele e tu equilibras mas tu não disseres o que sentes o que és e às vezes o equilíbrio não necessariamente acontece naquela conversa a outra pessoa até pode dizer epá não é nada do que eu quero mas de repente com algum tempo de repente até acaba por ser exatamente por isso acima de tudo manter sempre a honestidade epá sim para mim a honestidade às vezes é aquela expressão da honestidade radical e a pessoa leva assim para um lugar meio à bruta não que é importante honestidade não é um lugar de falta de cuidado na forma como se comunica exatamente tu podes comunicar a tua verdade e a forma como tu vês a vida para o outro sempre com maior respeito pelo outro concordo plenamente nunca deixares de dizer a tua verdade mas sim adequares sempre como é que estás a dizê-la não tens que magoar primeiro porque falas no eu que acho que é uma capacidade lá está olha que os miúdos eu espero que os meus filhos cresçam com essa certeza que é não é egoísmo falar no eu é o que é que eu sinto e isso é uma forma deles me respeitarem porque eles nem sequer estão a dizer que nós não é estamos sempre à procura da nossa culpa eu tenho um casal que eu trabalho também com casais e um dos casais no detalhe a dizer quando a rapariga estava a dizer imensas coisas que sentia e a vontade da outra parte da relação era resolver não é? mas eu não consigo depois não consigo resolver mas se calhar ela não quer que tu resolvas já só está a partilhar realmente o que sentes nem está a dizer que tu tens culpa neste turbilhão que ela está a sentir ela está-te a pedir que acolhas este turbilhão que ela está a sentir sabes que isso às vezes acontece comigo e com o Nuno isto é real e é importante também deixar esta mensagem muitas vezes eu partilho qualquer coisa do que estou a sentir ou do que estou a pensar e ele vem com uma sugestão qualquer que é preciosa em tantos momentos mas em outros não e há muitos momentos que eu digo olha obrigada mas realmente eu não estava a pedir opinião eu só estava a pensar a desabafar só estava a pensar que me ouvisses e às vezes nós também precisamos disso do outro e desse espaço para ter isso eu ao Pedro fui ensinar-lhe que eu às vezes fico mal-humorada e quando estou mal-humorada de facto sou mais ríspida e era que ele nesses momentos não se sentisse magoado ou seja que acolhesse esses momentos quase que nesses momentos ao contrário quando eu ponho os picos que ele viesse se assasse os picos até me dar um abraço e não ficar magoado e dizer ah mas foste bruta comigo mas lá está ah eu tive que falar sobre isso eu não ia adivinhar isso mas nós podermos falar sobre nós sem que o outro procura culpa e isso é um trabalho que é um trabalho que nós lá está que eu acho que os miúdos fazemos pouco com os filhos e depois não vamos querer que isto aconteça como por milagre nas relações que é os miúdos muitas vezes têm medo de dizer coisas aos pais porque é como se ah porque a minha mãe vai ficar triste vai ficar chateada vai ficar chateada porque vai dizer imagina o que é que depois de chegar no fim de semana não devíamos ter ido sair e tu tinhas metido melhor nota aquelas coisas das avaliações e tu perceberes que tudo isto depois tem impacto na liberdade que vais dar aos teus filhos nos teus relacionamentos muda muito é muito bom no próprio exemplo que tu lhes dás no teu dia a dia nas entrelinhas e esta liberdade de dizer se tu me disseres algo que estás a sentir eu não vou ficar chateada nem vou ficar triste porque às vezes não é só o chateado os miúdos crescem muito nu se eu disser à minha mãe que estou olha que não gostei de qualquer coisa ela vai ficar triste não eu não vou ficar triste olha e assim nestes teus acompanhamentos às relações o que é que tu mais vês que é bem acredito que há muitas coisas obviamente que é quase o pão nosso de cada dia é sim o pão nosso de cada dia é a comunicação ok exato se estivermos a falar de relação estamos a falar de comunicação estamos a falar de muito pouca autenticidade e depois claro que tu vives num lugar de frustração muito enraizado na ideia de que o amor basta para que tu adivinhes os pensamentos do outro claro e tu até ao padre vais ter que confessar os teus pecados porque ele não os adivinha em todo o lado ninguém adivinha isto é o nosso isto para o bom e para o mal isto é o nosso bem mais precioso é a nossa intimidade ninguém pode adivinhar os meus pensamentos eu aqui dentro sou sempre livre isto é bom mas também temos que perceber que o outro não atinge o que aqui vai se eu não lhe der acesso e este acesso não há maneira de ir lá com um coisinho espreitado com os meus pensamentos não eu vou falar sobre eles eu não vou dizer que não é nada quando estou triste eu não vou dizer que gosto de verde quando gosto é de vermelho só para agradar o outro eu vou ser autêntico e as pessoas vivem muito nesta coisa mas se eu for autêntico lá está o outro não vai aceitar ou o outro vai ficar zangado ou as pessoas não vão gostar de mim se eu for como realmente sou e depois isso traz questões muito mesmo estruturais à relação que é teres uma pessoa permanentemente frustrada e depois a outra também porque nenhum houve o outro completamente isso é o principal isso remete claro a padrões e crenças e feridas ao nível emocional e da alma mesmo que já vinham de antes e que cada um desses indivíduos que depois constitui a relação a dois traz e realmente se não houver essa honestidade nós nunca passamos desse ponto atenção que lá está eu só falo também pelo que eu fui conhecendo em termos terapêuticos e também no meu contexto pessoal por exemplo, vens de diagnóstico no teu lado da homeopatia repara se eu chegar a ti e não te disser que me dói a barriga eu nunca vou adivinhar tu não vais adivinhar nem me vais medicar ou seja medicar ou tratar ou o que for curar se eu não mostrar as feridas o outro lado nunca pode permitir-se a criar não vai curá-las porque ninguém salva ninguém mas pode ser mais cuidadoso caramba se eu identificar que tenho um gatilho por exemplo que a outra pessoa não é o gritar mas sobe um nadinho à voz e aquilo a mim dói-me ou porque vivi qualquer coisa ou porque houve uma agressão qualquer coisa se eu não disser ao outro olha não tenho que falar da minha intimidade não tenho que contar a história toda assim ainda não me senti confortável quando tu me falas naquele tom eu sei que não é com essa intenção mas eu fico muito magoada eu sinto-me assim eu sinto-me assim basta o partilharmos o eu o eu então neste momento que eu partilho o eu provavelmente esta pessoa na próxima vez vai ter outro cuidado ou se não for na próxima vai ter que repetir essa é outra se vocês acharem que já comuniquei uma vez basta é como o alô alô não era uma série já disse uma vez não vou dizer mais nenhuma calma as mudanças demoram completamente eu não estou assim há tantos anos com o meu marido e há coisas que consigo agora e que ando a dizer há oito anos e outras que só comecei agora e que sei que talvez daqui a oito anos aconteçam mas eu quero e por exemplo eu estou há vinte mas eu sei que houve muitas que já foram comunicadas e há novas mas também há velhas há outras que ainda não conseguiram ser mudadas e essas precisam de ainda maior tempo mas ao mesmo tempo é importante vermos todo o positivo que também acontece sim também tens olha estavas a dizer e tens tão boquete há alguns casais principalmente os que chegam a mim chegam conscientes que têm questões para ultrapassar e querem melhorar e então têm quase uma visão idílica da relação que é ok então nós estamos a melhorar e tu tens casais de facto que depois de terem um elemento exterior que sou eu a dizer só um ou dois pontos tu notas melhorias e transformações espetaculares mas obviamente que vai chegar um dia em que volta um padrão antigo ou que houve um dia mais tenso e que aquele casal volta a discutir as pessoas têm que fazer a relação é uma avaliação contínua se nós andássemos na escola ou melhor nem é uma avaliação é uma ideia de ok o que é que é bom e eu olho e penso ok isto maioritariamente é bom ou eu continuo a gostar desta pessoa não é de repente pegas ali naquele momento menos bom e parece que já nada faz sentido calma também não é isso eu já no outro dia estava a ouvir alguém dizer uma expressão bonita que é gostar é gostar de alguém ter um compromisso com alguém ok isto aconteceu mal mas eu continuo a olhar para aquela pessoa e pensar ok olho para ti consigo não vais olhar para outra pessoa pode haver momentos que podes nem ver e estás a gerir as tuas sensações as tuas emoções mas esta sensação também que há menor precalço vamos então ok nada do que aconteceu antes tem valor também não é o lugar também não é se não e agora agarrando este neste teu ponto em que e é fundamental ouvir realmente com atenção que tu estás a dizer que é de repente não deitar tudo a perder por momentos que surjam quando também há tanto de bom mas e quando é ao contrário quando a pessoa adora a outra mas efetivamente percebe que não está feliz que já se comunicou e aqui sim não uma vez mas várias e que o outro ou a outra não interessa se é o homem se é a mulher não chega lá não tem mais para dar naquele momento fazemos aquele movimento circulado no início da nossa conversa e eu diria primeiro percebes que não vais perder uma relação o amor não basta tu podes amar profundamente muitas pessoas na tua vida com quem não constituís uma relação isso por exemplo é isso que explica que existam pais e filhos que não têm uma relação próxima não quer dizer que não exista amor entre aquelas pessoas mas a relação a relação é não é esta dinâmica este organismo vivo não é bom para os dois portanto ok eu amo-te e tu amas mas não quer dizer que nós tenhamos uma relação ter uma relação é diferente de amar portanto isto são coisas diferentes o amor é a base de uma relação ok mas depois é preciso esta construção e portanto se chegas a um ponto em que percebes ok eu amo esta pessoa esta pessoa é uma pessoa que tem coisas boas mas a nossa dinâmica o nosso organismo vivo não funciona tu não vais perder ninguém acabou muito bonito essa diferenciação realmente uma coisa é amar outra coisa é ter relação sim e tu vais amar pessoas com quem não vais ter relações porque porque não funciona não tem mal fica lá olha foi bom agora não vamos elevar isso ao contrário da relação que é a destruição portanto se não dá mas depois entras outra vez quase também no início da conversa do merecimento porque eu conheço alguns casos de mulheres que ok eu não estou feliz nesta relação eu amo imenso eu também sei que ele também gosta imenso de mim mas efetivamente se calhar não me ama dessa forma por exemplo ao ponto de também dar tempo para mim ou para os nossos filhos ou para o que for não é tipo quando eu conheço casos em que já têm filhos também mas ainda assim lá está se calhar eu não sou merecedora de outra relação e tenho tantas amigas que acabam também ou porque ou não têm tido relações ou as relações que têm terminam muito rapidamente e elas quase que sentem sou eu que não sou merecedora sou eu que tenho um problema eu acho que é como outra coisa qualquer são dinâmicas e as dinâmicas demoram a acertar e são raras ou seja as dinâmicas de uma relação boa não é uma coisa que se encontre ali ao virar da esquina e dá trabalho às vezes alinhar as questões agora também aí é preciso as pessoas deixarem de lado esta ideia de se ele me amasse o suficiente se ela me amasse o suficiente ela ou ele mudava isto não é assim primeiro não existe isso do amar suficiente para porque nós somos entidades com muitas características que não é porque amamos a outra que de repente vamos mudar coisas que vêm lá está nós somos um computador antigo velho além das vidas da vida presente ainda vamos acreditar que podemos ter outras coisas aqui que fazem de mim aquilo que eu sou eu posso querer mudar muito mas vou demorar e portanto esta ideia também do ah não se ele me amasse ou se ela me amasse as coisas eram diferentes não porque a dinâmica da relação não depende só do outro depende também de nós depende do nosso grau de tolerância do nosso grau de lá está dessa dinâmica desse organismo vivo agora se isso maioritariamente nos traz muito mais de nos retira mais nos retira do que acrescenta se isto é mais difícil com o outro não estamos a falar de dar trabalho porque os filhos dão trabalho e nós tudo dá trabalho tudo dá trabalho mas um bebê dá trabalho e no entanto é uma missão que nós aceitamos porque ok isto tem um propósito uma relação é suposto dar trabalho em alguns momentos mas não é suposto ser sofrida isto é uma dinâmica boa é para irmos mais rápido não é suposto ser só desgaste não é preciso também não é suposto ser sofrimento e ir tendo esse tal equilíbrio como tu dizeste é uma dinâmica é uma dinâmica mas quando olhas tens que pensar epá caramba temos tido aqui um momento mas a vida com esta pessoa é melhor do que sem ela sem dúvida e então acabamos com a conversa do ah mas eu vou perder não, não vais perder vais viver outras coisas e esta pessoa foi boa foi importante e é neste sentido que tu dizias ir avaliando não é a melhor palavra talvez para não ser quase uma avaliação mas é avaliar claro que avaliar é analisar avaliar neste sentido perceber está-me a acrescentar ou na verdade eu tenho andado mais triste e não é andado numa fase é realmente em toda a dinâmica em toda a dinâmica e depois eu acho também as pessoas vivem de facto a vontade da relação romântica não é? anseiam muito esta questão do encontrar o par ou do encontrar alguém com quem espectador da minha vida com quem a vida faz mais sentido se eu tiver alguém ao meu lado eu entendo essa necessidade mas essa necessidade não pode ser superior à necessidade de eu existir de eu me sentir maioritariamente bem isto tem que ser algo lá está aqui acrescente porque se é só por ser então faça uma avaliação não vamos sair dessa palavra mas faça uma avaliação real ok a minha vida é melhor ou eu até estava melhor sozinha 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 neste sentido de respeito por mim de me sentir bem de me sentir autêntica sim mesmo até de canalizar essa energia que às vezes está em desgaste na relação para mim para viver as coisas então que eu também me quero propor eu sigo mas eu tenho uma expressão muito engraçada que isto é investimento não é? tu investes investes tempo investes trabalho pá caramba se vais sempre buscar prejuízo não faz sentido ou seja de vez em quando tem que vir um lucro e portanto é isto é investimento não queiram eu assusto-me só um bocadinho nesta questão das relações é a que preço é que tu estás disposta a pagar e atenção aqui que o investimento foi muito bem colocado mas para que fique mesmo assente da forma como tu queres dizer investimento não é então vou anular aquilo que eu sinto não comunicar outra vez não trazer a minha honestidade lá está não mas isso é investir eu ser capaz de ir ao meu lugar mais vulnerável é investir completamente eu por exemplo perceber que estou numa relação mas que tenho a pessoa não perceber é ao contrário exatamente eu tenho é que manular isto é um investimento agora não 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 o investimento é ao contrário o investimento é imagina eu perceber que tenho aqui um gatilho em que estou a trazer permanentemente o passado a esta nova relação fui traída ou qualquer coisa para se calhar vou ter que por exemplo fazer um processo de desenvolvimento pessoal vou ter que curar algumas das minhas feridas fazer terapia ir a qualquer coisa para que esta pessoa não tenha que pagar isso é investir em mim eu ser capaz de ir a um lugar de desconforto que é a minha vulnerabilidade e dizer olha eu sinto isto eu às vezes brinco enquanto estou nas sessões que é arrisca tipo arrisca e depois diz-me e depois apá tens coisas tão formidáveis é lindo eu tenho um casal já pessoas de alguma idade que tinha uma coisa simbólica na forma como a sala estava distribuída em que ele estava de facto num lugar afastado dela quando se sentava e eu disse mas arrisca diz-lhe que aquela cadeira não faz sentido onde está quando ela lhe disse ele disse apá tens razão eu também não me estou a sentir ali bem o facto de terem tirado a cadeira daquela sala e se sentarem num sofá abraçados pessoas que estão casadas há 30 anos e ela nunca tinha arriscado dizer-lhe que não gostava daquela coisa que estava ali lá está quando tu nunca arriscas dizer a tua verdade não abres o lugar para que o outro também diga aceito-a, não é? Sim, completamente e agora quantas cadeiras existem no meio de tantas relações? Ai, tantas salas e tantas coisas sim arrisquem arrisquem ser olha Catarina e lá está isto realmente é um tema que dava pano para mangas sim, sim e eu também sou muito apaixonada porque eu também sinto que a minha relação como é óbvio tem 20 anos e que tem muitos filhos pelo meio e tantas dinâmicas distintas agora porque estamos a construir uma casa antes porque estivemos a dar a volta ao mundo antes porque estivemos a fazer voluntariado com os filhos também portanto, todas estas dinâmicas em que nos vamos conhecendo em tantos espaços diferentes exatamente foram sendo eu vou chamar-lhe o mestre mas sem nenhum perfeccionismo não é? porque é viver não, sim mestre enquanto tem ensinamentos que vocês tiveram que ter não, sem dúvida portanto, eu também sou uma apaixonada por estar a ouvir e compreender essas dinâmicas do que é que acontece estou com os anos da vossa relação o facto de terem estes filhos como tu dizias os filhos não têm só a ver com o trabalho que dão tem a ver com as dinâmicas familiares que criam são vários microcosmos dentro de um grande cosmos que é a relação mas é como tu disseste olha, eu também felizmente tive a sorte de olhar para os meus filhos como mestres que eles também são então cada vez que eles trazem uma fase diferente porque eles também nos trazem fases não é? quando estão imagina agora estou a viver a fase da adolescência com alguns deles e de repente a cada X tempo trazem até expressões diferentes a forma como se comunicam e isso às vezes mexe com o meu emocional com o Nuno não, que ele é um paz de alma a sério mas mexe com o meu emocional e de repente lá vou eu para o meu marido dizer pá, tu não sei o que acreditas que ele pode achas uma coisa gira que usaste com os miúdos e que as pessoas não usam com as relações que é tu com os teus filhos percebes que os tens que voltar a conhecer a toda hora nem que seja um bebê que ao fim de 3 meses muda qualquer coisa no padrão de sono um bebê que há um ano deixa de comer isto e tu tens que o voltar a conhecer e as pessoas às vezes estão nas relações há um ano dois anos e acham ah não eu conheço esta pessoa não tu vais ter que voltar a conhecer essa pessoa constantemente muito lindo o que estás a dizer agora nós fazemos isso com os filhos às vezes não fazemos pois olha eu só te ia dizer isso que na verdade como e ainda bem que agarraste nessa visão que se calhar não ia dizer dessa forma como eu faço isso com os filhos e como eles são esta constante mutação também foram-me mutando a mim neste sentido de consciência de espera como é que eu agora me vou trabalhar para conseguir chegar a esta nova fase que nós estamos a apresentar e quando fazes isso fazes isso na tua relação romântica também e acabo por levar esta partilha com o meu companheiro e trabalharmos-nos aos dois para chegarmos também enquanto pais e depois individualmente e enquanto casal acabamos por fazer sem nenhum perfeccionismo mas acho que foi assim nesta dinâmica muito espontânea que a coisa foi resultante sim, vocês têm um compromisso que eu acho que isso é a base de tudo e a honestidade como tu disseste eu partilho tudo às vezes não da forma mais acertada ajustada mas depois lá reavalio usando a tua expressão eu peço muitas vezes desculpa que também é tão importante mesmo seja com o meu marido seja com os meus filhos às vezes em momentos em que estou mais lá está porque na minha tendência às vezes é para ser mais brusca e se achar que fui brusca sou a primeira a pedir desculpa a primeira a reavaliar a primeira a sentar-nos e falar se não estou satisfeita com alguma coisa sou o primeiro olha, quando não vai por oral vai por escrito rico sou o WhatsApp da vida mas é importante passar essa mensagem sem dúvida sem dúvida e eu disseste aqui tanta coisa tão importante e tivesse que deixar uma mensagem às pessoas é arrisquem ser autênticos porque eu tenho a minha certeza que o lugar que vem a seguir é muito melhor completamente em todos os aspectos que linda mensagem mesmo ainda bem mas obrigada para a vida para tudo para tudo realmente para tudo mesmo olha Catarina e obrigada por me teres obrigada a vir aqui foi muito simbólico e muito bonito para mim isto foi só um resumo do tanto que tu tens para partilhar também não é? porque acredito que vou partilhando eu não sou eu sou menos às vezes tenho mais aquela coisa do que é que tenho para partilhar gosto muito de estar ao lado das pessoas mas são sempre elas que partilham e eu vou tentando orientar mas é bonito também sentir-te não é? porque uma coisa às vezes é ver ali no Instagram ler já sentir também através da escrita das palavras mas ao mesmo tempo estar aqui a sentir a energia até da voz sim, sim muito bom obrigada foi muito bom há aqui um outro momento um minuto ou dois em que eu inverto o papel mas tu que já és já foste jornalístico e continua sempre em ti já tens essa veia deixe-te então este espaço para que coloques-te uma questão que pode ser uma curiosidade uma dúvida o que venha ou um tema até que rapidamente eu possa responder ou que eventualmente possamos tocar aqui algo que tu sintas assim espontaneamente espontaneamente olha eu gostaria por acaso há uma pergunta como é que é isto ou seja o que é que se sente quando se tem fé olha o que é que se sente assim resumidamente uma confiança incrível e mesmo muito genuína na vida eu falo assim está bem não sei se outras pessoas poderiam usar outras palavras mas é como se nós por exemplo é um lugar em que tu encontras essa calma é uma entidade é alguém onde é que está eu não vejo numa entidade se bem que muitas vezes por exemplo sinto não vou dizer a presença mas também mas por exemplo de Cristo de Jesus quase como essa referência também nessa confiança mas para além disso porque não é uma entidade eu sinto mesmo confiança na vida eu sinto mesmo essa fé e esse ponto de eu não penso não planeio não quero saber que também é outro ponto que é importante eu nem quero saber do que é que vai ser amanhã eu quero mesmo viver hoje e isso até no que tu estavas a dizer do arriscar é importante para mim pelo menos arriscar ser verdadeira hoje eu amanhã não sei sequer se tocar é a minha dúvida porque quando disseste passei muito para mim é das minhas lutas ainda na minha vida que é eu saber que existe um lugar e não consigo acho que não lhe consigo chamar fé por uma imensidão de preconceitos que criei em volta da palavra claro eu já não tenho esses preconceitos porque quando eu sinto mesmo isso da fé e tu falas disso de uma forma muito bonita com a qual eu me consigo quase ligar e depois gostava de perceber ok então como é que é esse lugar em que nós conseguimos dizer que sentimos fé eu acho que todos nós acabámos por ter uma educação católica e depois contestámos aquilo que percebemos da religião católica da religião em si da parte mais humana da religião mas efetivamente depois disso é que eu descobri a fé e a fé mesmo neste sentido estava-te a dizer para mim atenção é uma confiança que eu digo mesmo assim eu confio na vida eu não quero saber sobre o amanhã mesmo até por exemplo quando fui dar a volta ao mundo quando vendi a casa quando arrei nos miúdos ou quando seja no que for é com fé sim é só a pergunta que me faz é confias ou não confias olha eu confio então eu não sei o que é que vai dar também não preciso de saber para ir para avançar para começar a realizar qualquer coisa que eu sinta de viver e isso é o bonito para mim na vida porque a vida efetivamente depois como tu disseste o lugar que vem a seguir é sem dúvida muito melhor tudo aquilo que tem vindo é tão melhor do que alguma vez eu poderia pensar ou planear ou expectar então isso para mim é fé a fé realmente move montanhas porque te leva a lugares tão melhores do que aqueles que tu conheces hoje não há como e agora foi com fé com fé que vais enraizar ou é sempre com aquela sensação do como estás a dizer não interessa o amanhã se tivessem que voltar a dar a volta ou a mão de voltas isto é a minha constante dilema atual com o Nuno que é ele quer enraizar eu não então ainda não é eu ainda não te consigo dizer é com fé que eu vou enraizar mas se eu enraizar é com fé que acompanhas o Nuno agora sim se eu enraizar será certamente com fé que vai acontecendo porque a vida também vai acontecendo não é? eu sei o meu marido também é muito mais de raiz e quando nós estávamos a construir o que era uma grande responsabilidade há uma noite que eu lhe digo Pedro e se eu não aguentar porque eu não sou de prisão ele então se não aguentar vamos embora e ele ter dito aquilo foi um alívio um libertar sem dúvida eu também lhe digo isto eu também lhe digo isto não sei se voltas mesmo ao mundo porque agora lá está a dinâmica já seria diferente eu não sei como é que será agora dar a volta ao mundo sem os meus filhos e agora já sei que por exemplo a minha 17 anos já tem um namorado já é outra dinâmica de repente não sei como é que é mas se calhar fará parte de um desapego não é uma perda como tu disseste será algum desapego que eu também vou ter que viver porque o meu eu continua não é para já para já vai acabar este espaço maravilhoso sim pronto olha e muito mais lá está poderiam dizer poderíamos dizer aqui e poderiam nos ouvir para te acompanhar onde é que te podem seguir? no instagram é mais fácil catarinabeato no site também www.catarinabeato.pt só acho que irmos nos cruzando é sempre bom muito bom que as pessoas e obrigada foi bom como estavas a dizer receber a energia as redes sociais são um mundo de contacto maravilhoso mas o resto faz sempre muita falta olha e obrigada por teres vindo até a Ericeira por teres dado esse espaço interno até de arrumar foi muito bom certas emoções e espero que daqui realmente também leves uma mensagem para ti se calhar ouvires-te ou sentires-te ou alguma coisa não, não, não foi mesmo muito bom ficar aqui marcado obrigada obrigada e obrigada a ti desse lado por uma vez mais acompanhares-nos espero que ouças outra vez porque acredito que há aqui muitas mensagens subtis não fomos marcando mas estão cá então escuta com toda atenção retira aquilo que está cá para ti neste momento da vida quem sabe amanhã no futuro ouvires outra vez há outras mensagens que poderás sempre registar nesse então então olha o bom é arrisca e conhecerás um lugar sem dúvida muito melhor um grande beijinho e até para a próxima semana este episódio tem o apoio de Soba e até para a próxima semana